Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou dar uma ajeitada na casa e vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz. Foram... foram três comprinhas que eu fiz, só que somente duas chegaram e uma tá meio enrolada. Ah, e também falar que o reembolso do meu creme tinha saído faz um tempinho já que saiu, logo depois que eu gravei o vídeo falando, eles me reembolsaram, foi a metade que eu pedi, porque veio um, aí ficou faltando só o valor do outro, aí eu pedi o reembolso, né, porque como não veio. Então, aproveitei e fiz outra... fiz mais três comprinhas, só que uma coisa eu tô esperando desenrolar lá, que tá meio enrolado, e dois que já chegaram. Então, vou estar mostrando para vocês. Então, o vídeo de hoje vai ser esse, eu espero que vocês gostem do vídeo, para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, e para você que tá vendo os vídeos, mas não é inscrito, gente, peço para você se inscrever lá para estar ajudando o canal, curtir, comentar, porque isso daí ajuda bastante. Então, bora lá, começar mostrando para vocês que eu comprei. Esse daqui chegou hoje, agora cedo, que é a chaleira elétrica, que eu tava querendo bastante, porque eu esquentou água para não poder tomar meu caputino, daí eu comprei, para não ficar gastando gás. Aí eu comprei ela. Ela esquentou rapidinho, ela é muito boa. Diz que ela é térmica, mas eu não sei não. Então, para mim não tá parecendo que ela é térmica, mas ela esquentou rapidinho. Já fiz o teste e já tomei meu café também. Ela é 127 volts e é de 2 litros. Então, vem com esse selinho aqui, ó, do Inmetro. Gostei. Vou estar deixando ela para não estar usando, para não esquentar a água, fazer o meu café, porque daí eu não preciso ficar ligando fogo, né? E economizar gás. Eu gostei bastante dela. Achei ela muito boa. Agora, a outra compra é paninho de prato, só que tem um pequeno problema. Olha o tamanho do paninho de prato. Parece mais em guardanapo, tamanho de paninho de pia. Eu não prestei muita atenção, só que o tamanho que tava lá era 30 por 38. Eu medi na trena, né? E é menor. Eu acabei comprando, foram 20. 20 pecinhas. Só que esse daqui, ó, como vocês podem ver, tá assim, porque eu lavei. Chegou ontem, ontem mesmo. Tá de ponta cabeça. Ontem mesmo eu já passei água e o resto tá secando lá no varal. Vou colocar lá pra terminar de secar. Porque eu comprei 20. Eu pensei que era um pouco maior. Porque saber que era fina assim, eu já sabia, mas... Eu só pensei que era um pouquinho maior. Que tá mais pra paninho de pia, né? Mas irei usar do mesmo jeito, porque, né... Depois que eu já comprei, não tem mais o que fazer, ó. E um é maior que o outro. Tá lá, todos é do mesmo tamanho, mas não é não, ó. Fica um maior que o outro. Assim. Nesse lugar... É... Desse daqui eu já não compro mais. Eu só vou comprar agora se for maior. Aí eu agora tô querendo ver se quando eu for comprar, eu compro daqueles um que parece atualhado. Porque desse daqui eu vou usar, porque, né... Não perdi meu dinheiro, mas... Como pano de prato mesmo, difícil. Mas fazer ok, né? Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Why did you have to turn into a liar? Into a liar You weren't always like this Don't know what happened to you Put my trust in you Guess that I couldn't do that Oh, but I know now I shouldn't trust a word that comes out of your mouth I was kidding myself Why did you have to turn into a liar? Now you're gone, ran away from me Leaving me on my own, can't you see? You had my heart in your eyes Why did you go, why did you have to turn into a liar? Into a liar Why did you have to turn into a liar? Into a liar Into a liar You left me here all alone without saying goodbye Tell me cause I wanna know Oh, oh, just please tell me why So just please tell me why Why did you have to turn into a liar? Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Coloquei essa almofadinha cinza e ficou aquele porta-travesseiro marrom e aquele outro lá mais marrom ainda na minha cama. A cama ficou assim. Aproveitei, dei uma limpadinha boa ali na minha mentiadeira, né? E o quarto tá todo limpinho. Aí eu trouxe o cheirinho pra mim poder tá espirrando. Aproveitar, né? Pra deixar bem cheiroso esse quarto. Dá pra espirrar aqui também na cabeceira. Que fica bem cheiroso. Esse daqui já tá dando problema, já que tá vazando um pouquinho. Vai espirrar também na cortina. Aí o quarto fica bom e cheiroso. Ó, desencaixou aqui. Então, vou continuar espirrando aqui. Espirrar bastante na cortina. Na cortina não tem importância. Ficar bem molhadinho. E fica bem cheiroso. O quarto, né? Aqui já tá tudo limpinho. E é isso. Agora eu vou pro banheiro. Meu banheiro tá assim. Eu tenho que tá lavando ele. Eu vou dar uma boa lavada. Aquela parte onde que tá preto. É a parte que embolorou. Porque quando chove. Fica bem... É... É que não tem reboco do outro lado. Então, só a lajota. Aí então a água infiltra. E acabou embolorando. Onde fica mais úmido. Então, eu vou tá dando uma boa lavada aqui. No banheiro. Que ele tá precisando. Eu vou. Tchau 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 Terminei de limpar aqui O chão tá limpinho Tá molhado ainda Porque eu não vou secar Eu vou deixar secando E lavei ali Lavei o vidro ali também Esfreguei a parede Aqui deu pra tirar de sujeira Eu tirei ali um buraco que tem Tem que tampar Mas tá tudo limpinho Esfreguei aqui também Lavei a pia Tá tudo limpinho Já deixei a toalha aqui Que eu vou usando Eu tenho que colocar uma toalha de rosto Ali no lugar dela E ficou limpo o banheiro Bom gente O vídeo de hoje foi esse Como vocês viram Eu peguei mais no quarto mesmo Que tava precisando bastante De tá limpando O meu quarto O quartinho Que eu tinha que tirar A poeira da janela E o banheiro Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Pra você que é novo no canal Seja muito bem vindo Pra você que tá vendo os vídeos Mas não é inscrito Eu peço pra você se inscrever Deixar um like Comentar, compartilhar E é isso gente Hoje eu peguei mais pra fazer Nessas partes Então Muito obrigada Por vocês terem assistido Até a próxima Tchau 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 Tchau